Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Será realizado neste domingo, 3 de dezembro, na Praça Central de Tapes, mais uma edição do Brick na Praça. O evento, que começará a partir das 8 horas da manhã, contará com belas exposições que valorizam o artesanato local do município, com exposições de produtos do mercado público de Tapes, móveis usados, apresentação de músicos locais e uma grande feira de carros usados, com apoio de concessionárias e revendedores do município. O evento é realizado pela Secretaria de Turismo, em parceria com a Prefeitura de Tapes.